Feira escolar até o dia 29 de fevereiro no estacionamento do hipermercado Cândia, Tucuruvi. Aqui na Zona Norte você vai encontrar material escolar muito barato. E claro, olha, até o dia 29 você, na volta às aulas dos seus filhos, preocupado em comprar material de primeira, as principais marcas e ainda fazer economia, você tem tudo na feira escolar. Você vai encontrar todo o material necessário para a volta às aulas, você vai encontrar refil, você vai encontrar de tudo para fazer economia. E ainda divide, tá? Vou te dar um exemplo, se você procura caderno universitário como esse aqui, são 400 folhas, tá? Esse é o caderno Big Turn, 20 por 1, são 20 matérias no caderno. Aqui você vai ter por R$ 11,54, caderno universitário por R$ 11,54. Agora, atenção meninas, se você quer levar Tiago Lacerda para a aula, olha só, esse é o caderno universitário com 200 folhas do Tiago Lacerda, você vai ter o preço aqui R$ 7,56, apenas R$ 7,56. E tudo isso em material escolar, por exemplo, lápis, caneta, você tem tesoura sem ponta, tá? A tesoura escolar sem ponta, apenas R$ 0,99. E tudo isso você pode dividir, compras até R$ 100 em duas vezes sem juros, compras até R$ 150 em três vezes sem juros, ou acima de R$ 150 em quatro vezes sem juros. Mais uma oferta que você encontra na feira escolar. Aqui você vai ter sulfite, ripax, com 100 folhas, tá? O pacote com 100 folhas, apenas R$ 1,65. E tudo na volta às aulas você encontra na feira escolar. Venha conhecer, funciona de segunda a domingo, das nove até as vinte e duas horas, aqui na Avenida Tucuruvi, número dois. Fica no estacionamento do hipermercado Cândia, no Tucuruvi. E informações você pode ligar a 6991-2287. Tudo na volta às aulas é feira escolar. Venha conhecer.